Sendo meio que rotineiramente, né doutora? Aí vem a pergunta, por que? O que que tá acontecendo? Como identificar? O que fazer? E fica você aí de casa também, a nossa linha interativa já está aberta pra você participar junto com a gente, tá? 941-7777. Bom dia, doutora Gabriela, mais uma vez, seja muito bem-vinda, tá? Por que que a gente vem vendo hoje em dia esse tipo de ataque de fúria em crianças? E em crianças de tão pouca idade, doutora? Bom, primeiramente a gente precisa entender que muitas pessoas acabam confundindo a birra com o ataque de fúria. Então, a birra na criança é mais um entendimento a qual a criança ela tá sendo condicionada às regras, às normas. Então, pode ser o momento a qual ela precisa, ela tem um tempo pra ir banhar e ela não quer banhar porque tá assistindo televisão. Então, começa uma crise de birra. A fúria, o ataque de fúria, ele já é mais intenso. Ele não necessariamente é responsável por um aprendizado de normas e regras. Então, ele é por impulso. Então, a gente precisa saber o momento a qual é birra ou fúria. E a gente precisa saber lidar com esse comportamento. Não adianta hoje você ter uma criança com comportamento de fúria e tentar conversar com essa criança. Você não vai conseguir conversar com essa criança. Até porque essa criança, ela não tá conseguindo raciocinar e não vai assimilar aquilo que você tá conversando com ela. E isso vai só piorar até o entendimento entre vocês. Porque acontece muito dos pais não serem entendidos no momento de fúria da criança e acabar agindo da mesma forma com a criança, com fúria. Então, o que você... E choca, né, doutora? E você acaba reforçando esse comportamento pra criança. Tudo é reforço pra criança. Então, a criança vai entender. Poxa, naquele momento eu estava com muita raiva e o meu pai ou minha mãe, o meu cuidador foi com mais raiva ainda. Então, eu posso ter essa intensidade novamente. Eu posso me expressar dessa forma. E é onde você precisa manter a calma, deixar a criança se acalmar pra depois conversar com ela. Tem uma cena nas redes sociais que já circulou há alguns anos atrás. Que é um pai, um avô e uma criança, uma menininha chorando no chão. E eles parados, assim, olhando e esperando ela parar com esse ataque. Isso a gente consideraria um ataque de fúria, de birra. E como ele se posicionou, doutora? Seria a forma adequada? Na verdade, a gente precisa avaliar todo o contexto. Talvez seja um momento de birra da criança por querer algum objeto que a gente vê muito nos shoppings. Então, poxa, eu quero esse brinquedo. Então, eu vou chamar a atenção dos meus pais, gritando, me jogando no chão, pra eles poderem me dar aquilo que eu desejo. Então, por isso que a birra, em alguns momentos, é confundida com um ataque de fúria. Justamente por isso. Você tem que saber assimilar. Então, se eu... Ah, pois eu vou dar o brinquedo pra ele... Pra ele calar a boca. Pra ele calar a boca. Porque você tá reforçando aquele comportamento. Então, ele entendeu que ele teve a sua atenção. E toda vez que ele quiser algo, ele vai ter aquele comportamento. Então, isso é birra. Isso é birra. A fúria, ela é mais intensa. Ela não é racional. Então, ela é muito impulsiva. Então, vai ser... A criança tá aqui, ela não entendeu o contexto que tava sendo inserido. E ela começa a agredir. Ela começa a jogar objetos. Ela começa a bater nos coleguinhas. Então, você precisa observar o ambiente ao qual a criança tá inserida. Pra poder saber se há objetos que ela pode se machucar ou machucar alguém. Mas é interessante também que você não tira essa criança desse contexto. Você tente conter ela naquele ambiente pra ela não se sentir excluída. Mas, doutora, a criança tem um ataque de fúria dessa forma. Quer dizer que, entre aspas, ela esteja num convívio também, que ela possa presenciar esse tipo de coisa e ela leva pra rua? Na sua grande maioria, ou é situação genética ou ambiental. Hoje, a gente observa muito que é... Genética? Genética. Nossa! Então, tem sim... Estranho, hein? Genética e ambiental. E a gente observa muito em consultório que é questões ambientais. Então, quando chegam os pais pra anamnese, eu sempre pergunto como é o contexto familiar. Se algum problema eles resolvem entre eles ou resolvem na frente das crianças. Por quê? Por menor que seja a criança, aquele comportamento agressivo vai ficar internalizado no subconsciente dela. Não importa a idade. Tipo, ah, ele só tem oito meses, um aninho, dois aninhos. Até os três anos fica no inconsciente dela. É mesmo, doutora? E aí, ele pode expressar isso no decorrer da fase infantil, adolescente e adulto. E isso vai refletir no futuro. Exatamente. E aí, você não vai saber o porquê daquele comportamento. E você precisa saber. Você primeiro precisa ver o seu comportamento pra dizer qual comportamento eu quero passar pro meu filho. Nossa! Então, é mais complexo do que você possa imaginar. Então, nós precisamos ter esse cuidado do que falar. Vocês podem ter acordos, vocês podem limitar a questões de tempo, fazer uma rotina da utilização de uso de eletrônicos, que hoje a gente não pode tirar o eletrônico da vida da criança e do adolescente. Mas a gente pode, sim, limitar, ponderar, dizer, estipular limites e regras. Conversar, né, doutora? Conversar. É, 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 a doutora.